E começa a partida, a bola já está em jogo. Rafael Thierry. Patrick. Meteu a bola pra frente. Diogo Barbosa. A metida de bola. Passe por cima. Conseguiu tirar a bola dali. Conseguiu afastar o perigo. Henrique. Agora é com o Diego Souza. Diego Souza. Quase. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso. Não facilitou a defesa. Tentou o passe. Tentou o passe. Iago Maidana. Júnior. Mandou por cima. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Tentou o passe. Alisson. Bola enfiada pelo meio da defesa. Navaela pela lateral. Aqui é o local ideal pra um cruzamento, hein? Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Mandou lá pro ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Júnior lançou pra frente. Ele tava esperto no lance, hein? Ele tava esperto no lance, hein? Rafael Thierry. Mandou pra zona de perigo. Alisson. Chegou bem. Recuperou a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Lá vem o tiro. Olha a chance. Meikon. Bola enfiada entre a marcação. Chutou. Chegou. Acerta. Foi uma belíssima tentativa. Porque não há mais tempo pra nada. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. E a bola rola novamente. Com 0 a 0 ainda no placar. Vem o passe. Recebeu a bola sem marcação. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Maikon. Uma boa chance por ali. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Léo Gomes. A virada de jogo. E aí? Será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Vai pro meio da área. Júnior. Ele mandou a bola pra frente. Maikon. Recebeu em condições de avançar. Alisson. Alisson. Perdeu. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Rafael Thierry. 0 a 0. E qualquer um pode ganhar ainda. A posição é boa. Everton. Rafael Thierry. Procurou alguém ali na frente. Recebe Thiago Neves. O tempo tá acabando. Eles perderam uma grande chance. Eles ficam com a bola no pé. Tocando pra lá. Tocando pra cá. Mas resolver que é bom? Nada. Jogou a bola lá pra frente. Fez a ligação com o ataque. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Thiago Neves. Recebeu a bola. Decidiu jogar pela ponta. Jogou na área. Opa. Tirou dali do jeito que deu. Patrick. Olha a bola chegando. Vai meter pro gol. Olha a batida. Gol. Golaço. Uma pintura. Ele caprichou demais nesta bola. Tão lindo gol. E agora, será que consegue se segurar? O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Gol. E agora, será que acontece? Olha a batida. É? 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 O que é isso?